E o 35º Batalhão de Polícia Militar aqui do município de São João dos Patos vai realizar nesta manhã do dia 20, hoje é sexta-feira, uma grande ação social é o primeiro Natal Solidário, o 35º Batalhão Neste momento as viaturas aqui do 3º Batalhão chegando aqui a 4º da Vila Zezim Olha só como está o movimento aqui de crianças, de famílias e vão ser beneficiadas com cestas de alimentos inclusive também com a distribuição de brinquedos para as crianças depois de percorrerem as ruas, a avenida, a avenida Presidente Mendes as viaturas da... Estamos realizando aqui o Natal Solidário do 35º Batalhão Muita gente aqui, aqui na Vila Zezim, aqui na quadra, 30 a quadra da Vila Zezim para a entrega das cestas, olha só a quantidade de pessoas aqui Papai Noel que está ali em cima do... Olha o Papai Noel lá em cima do carro, do trio Papai Noel também, esse grande símbolo do Natal É o primeiro Natal Solidário do 35º Batalhão de Polícia Militar que entrem para dentro da quadra para a distribuição das cestas, o Papai Noel está descendo ali Aqui em São João do Estado, mais de 200 famílias que entrem, ali para dentro da quadra Passou a cesta Aqui os policiais Ali o Tenente Coronel Emerson Bezerra, comandante do 35º Batalhão É o Natal Solidário do 35º Batalhão Está aqui em cestas básicas As viaturas são todas completamente lotadas de cestas básicas Muita gente aqui, muita gente nesse momento Olha o Papai Noel, essa grande campanha Primeiro Natal Solidário Chegando para fazer o primeiro Natal Solidário do 35º Batalhão Olha o Papai Noel aqui, sendo recepcionado pelas crianças A movimentação continua aqui A pessoa que é ao lado do Tenente Coronel A gente lembra que as famílias, cada família recebeu aí sua senha Segundo o Tenente Coronel, mais de 5 mil toneladas de alimentos foram arrecadados Aqui nos municípios que compõem a nossa regional Só que em São João dos Patos, mais de 200 famílias serão beneficiadas Olha a entrega de senha aqui para as famílias Nossa grande ação da Polícia Militar Segundo o Coronel, um dos objetivos é aproximar mais ainda a Polícia Militar Da população do Médio Sertão Maranhense E essa ação vai beneficiar em torno de 200 famílias aqui em São João dos Patos Nesse momento, o Tenente Coronel é entregando as cestas Cada uma recebendo aí sua cesta São famílias carentes aqui de São João dos Patos Estão recebendo aí a sua cesta básica nessa grande ação da Polícia Militar Os militares, o Papai Noel fazendo a entrega aí dos alimentos Fazendo a alegria de muitas famílias aqui em São João dos Patos E quem falou sobre essa ação com a nossa equipe Foi o Tenente Coronel Emerson Bezerra Comandante aqui do 35º Batalhão de Polícia Militar Vamos ouvi-lo Isso, o Tenente Coronel Emerson Bezerra foi grande Com a participação de todos os policiais militares do 35º Batalhão É bom notifizarmos aqui a iniciativa sobre todos os policiais militares E isso nos encorajou ainda mais de fazer esse primeiro Natal Solidário da Unidade Com a participação também da sociedade patoense, dos empresários E hoje vocês observam o sucesso desse Natal Solidário Mais de 5 toneladas de alimentos arrecadados, brinquedos arrecadados Com o Papai Noel Vocês vão observar aí o Papai Noel participando aqui do evento E é grandioso, é muito saudável, muito importante Nós contribuímos de alguma forma para o Natal melhor dessas famílias carentes Aqui do município de São João dos Patos e de todo o Médio Sertão Maranhense É bom notifizarmos que esse Natal Solidário da Unidade Não é somente aqui em São João dos Patos Ocorrendo nos outros 10 municípios também E a área de abrangência do 35º Batalhão E é um sucesso, é uma forma da Polícia Militar De se aproximar ainda mais da sociedade e poder contribuir A Polícia Militar é muito mais do que a segurança A Polícia Militar é a polícia cidadã A polícia da população da sociedade